Apague meu nome Porque eu não soube o teu nome respeitar Por falsos carinhos, abandonei nosso lar Se encontrar comigo, vire o rosto, por favor Para não ver eu sofrer minha dor Eu não quero, não mereço teu perdão A sombra do remorso invadiu meu coração É no bar onde vou buscar consolo Porém a solidão de meus dias não tem fim Quanto mais eu beber, sinto remorso E a chegada esta dor, aumentando dentro de mim A sombra do remorso invadiu meu coração Se encontrar comigo, vire o rosto, por favor Para não ver eu sofrer minha dor Eu não quero, não mereço teu perdão A sombra do remorso invadiu meu coração A sombra do remorso invadiu meu coração A sombra do remorso invadiu meu coração Obrigado.